A gente veio falar um pouquinho sobre a turminha do Sulca. Oi galera, meu nome é Andriele, sou da Escola Silvamarenga e tenho 15 anos. Sou a Lívia, tenho 14 anos, sou da Escola Silvamarenga. Sou a Maria, cara, tenho 14 anos e sou do Sulca também. A gente veio falar como você vai administrar o seu dinheiro e não gastar muito pra poder ter sempre mais e sempre conquistar seus sonhos. Mas é difícil não gastar muito. É verdade. Tá, mas não é pra gastar. Dá pra mãe guardar. A mãe esconde bem. Não, mas daí a mãe... A mãe vai acabar o sonho, tá? É, vai pegar... Ela vai lá, vai pegar um 10zinho aqui e depois, tipo, nunca mais. Não, não, não. Naquela hora ali, vocês falaram sobre ou parcelar ou pagar a víspera, né? Pra mim, marcelou muito na cabeça, porque tipo assim, ó... Pobre sempre tá parcelando. E eu só parcelo as minhas coisas. Através que eu parcelo as minhas coisas. Meu tênis eu parcelei em 12 vezes, tá? Só pra dizer aí, parcelei em 2 vezes. De 470, meu tênis ficou em 12 vezes, 67, tá? Mas acho que a vista... Acho que a vista fica mais bacana. Pau, meu sonho... É achar um namorado. Não, tô brincando. Meu sonho é fazer uma faculdade de direitos. É uma casa. Meu sonho é casar de branco. Esquece o marido. Não vai querer. Tem que achar o marido primeiro, né? Ai a gente tá falando sobre um namorado que fez um bobo. Ai que ia para gravar o vídeo. E ninguém me quebra! Para, para, para! Tá, vocês querem cantar uma música, alguma coisa assim ou não? Mas na sala de cerveja de garrafa, maiola, aaaah! Fala pra eu... Liga turminha do suca. Não deixe, vai lá e deixa o like lá no vídeo. Compartilhe. Compartilhe com os seus amigos. Inscreva lá no canal. Escreva ali embaixo, ali ó. Aquele canto vermelho. Ative o sininho que todo dia, toda semana tem vídeo. Não esquece, tá? E compartilha com os amigos e depois segue a Japa. Beijo. Tchau. Tchau.